Diálogos de Direito Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Diálogos de Direito, um programa da Associação Empresarial de Braga, em parceria com a Ciudade de Advogados Clementino Cunha e Associados. É um programa que pretende falar de forma simples, acessível e descomplicada de assuntos relacionados com o direito empresarial. E a nossa convidada de hoje é a doutora Paula Cunha, advogada e sócia deste Escritório de Advogados, e o tema de hoje é falar sobre cobranças. Um estudo recente da InformaDB mostra que 86% das PME portuguesas habitualmente paga as suas contas fora de prazo. Isto, naturalmente, gera dificuldades muito significativas para os seus fornecedores, ou seja, para as empresas portuguesas, que, de uma forma geral, vêem nas receitas daquilo que é a sua atividade empresarial como a sua principal fonte de financiamento. Por isso, se esta fonte de financiamento não funciona, naturalmente as empresas, para fazer face às suas necessidades de financiamento, vão ter de recorrer a outras fontes de financiamento, nomeadamente a capital alheio, que tem o custo que é conhecido. Por isso, e sem mais demoras, doutora Paula Cunha, muito obrigado pela sua presença. Começava-lhe por fazer uma questão quase mais conceptual. De ponto de vista da cobrança de créditos, o que é que considera que ser os bons princípios de uma boa cobrança numa empresa portuguesa? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui hoje e saudar a iniciativa da AEB de ter um programa que procura descomplicar um bocadinho desta linguagem fechada, que é a linguagem do direito. E então, passando já a responder à questão que me colocou, eu acho que o princípio principal, e peço desculpa pelo plionasmo, da cobrança é a rapidez com que ela deve ser feita. Ou seja, aquilo que as empresas devem ter noção é de que, quanto mais rápido a cobrança for feita, ou seja, logo após a data de vencimento da fatura, mais eficaz se torna essa cobrança. Isto porque, muitas vezes, quando nós deixamos arrastar o processo de cobrança e a fatura está vencida há 30, 60, 90 dias ou mais, a situação provavelmente do nosso devedor está-se a complicar e provavelmente também está a entrar em cumprimento com outros operadores, o que torna a nossa recuperação do crédito mais difícil. Por isso, aquilo que eu acho que as empresas deviam fazer era, primeiro, analisarem-se internamente e verem a sua dimensão, no sentido de criarem, não digo um departamento que seja responsável por isto, porque a maior parte das nossas empresas não têm dimensão suficiente para criar um departamento de cobranças, mas pronto, mas temos o departamento financeiro que existe nelas todas, e alocar alguém que, com outras funções, obviamente, controla esta situação e de um ponto de vista preventivo, em primeiro lugar, antes de, porque pensamos em cobranças, pensamos logo em incumprimento, mas não, pensar nisto num ponto de vista preventivo e aquilo que eu dizia é, dos diferentes instrumentos financeiros que a empresa tem e da análise financeira que deve ter e que deve ser diária, construírem um mapa de saldos, um instrumento financeiro que lhes permita ter a todo momento, a cada dia, conhecimento de quanto dinheiro é que eu tenho pelos meus clientes e quais são os prazos de pagamento, ou seja, aqueles que se vão vencer, os que já estão vencidos e, então, naqueles que se vão vencer e estão perto da data de vencimento, começar já aí uma ação de cobrança, ligar ao cliente, se calhar, perguntar-se, avisar, olha, vai-se vencer nesta data, pronto, relembrar, no fundo. Depois, a partir do momento que está vencido, eu acho que se deve fazer uma divisão de saldos, ou seja, aqueles que estão vencidos até 30 dias, entre 30 a 60 e a partir de 90. Até 30 dias, se a fatura já está vencida, eu penso que se deve entrar em contato com o cliente no sentido amigável, no sentido de tentar perceber porquê que não foi pago, se há alguma coisa do ponto de vista da nossa empresa que nós possamos ajudar a que o pagamento seja efetuado e tentar resolver a situação. Entre os 60 a 90 dias, de certa forma, aumentar esta ação, não é? Pronto, porque, efetivamente, se já está há 30 dias sem pagar e se nos está a enrolar, muitas vezes com desculpas, tentar aumentar e a partir dos 90 dias enviar para o contencioso e para a parte judicial, exatamente porque a cobrança é importante e é eficaz se for rápida. Certo. Senão perde muito da sua eficiência. Gostei desse conceito da cobrança preventiva e que até encerra em si próprio o facto de a cobrança ser encarada não tanto como um ato isolado, mas como um processo que deve acontecer de forma contínua e hoje em dia existem também ferramentas, nomeadamente os softwares de gestão, eles próprios permitem fazer alguma automatização de contactos com os clientes, nomeadamente estes de proximidade de aviso de vencimento e depois, na data de vencimento, voltar a enviar novos avisos para, no fundo, também libertar a empresa do fator humano que seja necessário para afetar a estes processos. Mas as empresas podem também, muitas vezes, criar até condições favoráveis para antecipar estes pagamentos, nomeadamente através da atribuição de um desconto financeiro. Isto é uma prática ainda que não é muito utilizada em Portugal. Não, não. As empresas têm muita reticência em Portugal em aplicar o desconto financeiro. O desconto financeiro aplica-se da seguinte forma, para as pessoas perceberem. Eu contrato um determinado serviço que digo que o prazo de vencimento é, por exemplo, a 60 dias e depois digo ao cliente, olha, se pagar a 30 dias, eu aplico-lhe um desconto financeiro de 2%, por exemplo. Pronto. Isto tem vantagens para a empresa. Primeiro, desde logo, um aumento de liquidez e uma diminuição do prazo médio de recebimento, não é? Pronto. Eu fico logo com o dinheiro deste lado. Só que eu abdico de uma parte da minha margem de lucro, destes 2%. E em Portugal isto ainda não é bem visto. Apesar de se dizer que o grande problema das empresas é a liquidez, e isto é sem dúvida, porque isto diminui o encobrável, diminui o prazo médio de recebimento, recebimento, ou seja, o tempo em que o meu dinheiro anda fora, em que eu ando a financiar clientes, mas tem este custo e as empresas tendem, a balança tende a pesar ainda muito mais para aquilo que eu perco na minha margem do que propriamente para aquilo que eu posso ganhar e que pode ser muito mais. Exatamente. Também não conseguem dir o custo da oportunidade de não receber atempadamente. Exatamente. Não conseguem perceber logo isso, não é? Pronto. E antecipar o pagamento, quando eu já participo, não é? O pagamento para os 60 dias, se eu estou a receber a 30, eu acabo de ter um benefício, não é? Porque o dinheiro também entra mais cedo na minha esfera, eu posso dispor desse dinheiro mais cedo, ou seja, eu não preciso me endividar para utilizar esse dinheiro. E isso também é um ganho para a empresa, que a empresa muitas vezes não vê, só vê, não, eu vou perder 2%, mas calhar estou a pagar ao banco mais, porque eu também estou a ter esse dinheiro mais cedo e, portanto, consigo-me financiar mais cedo com dinheiro que é meu, no fundo, que anda no circuito. Pronto. Por falar em banco, outro instrumento que as empresas podem utilizar para garantir uma melhor gestão de tesouraria, no fundo passa por passar esta responsabilidade quase que de cobrança para terceiros. Até agora falámos, sobretudo, em mecanismos internos. Exatamente. Agora podemos tentar de falar de parceiros que existem e que podem também garantir aqui uma boa gestão. Existem instrumentos como o seguro de crédito ou o factoring que também podem e devem ser utilizados para ajudar nestes processos às empresas. Sim, ajudam muito neste processo, então, em evitar encobráveis de forma muito expressa. Eles são dois instrumentos que às vezes são confundíveis, mas que eles são bastante diferentes. No factoring, aquilo que eu tenho é uma gestão da carteira dos meus créditos de curto prazo. Aquilo que eu faço é, eu contrato com uma instituição financeira, normalmente um banco, não é? Entrego-lhe os meus créditos, ou seja, aquilo que os meus clientes me devem, e vou fazendo uma gestão da carteira dos créditos que eu lhe entrego. Ou seja, o banco não vai pagar, pode não pagar aquelas faturas todas. Algumas eu posso as deixar chegar ao fim do contrato e ser eu que o recebo. Aquilo que eu vou dizer ao banco é, conforme eu vou tendo necessidade de liquidez, eu vou pedindo ao banco que me vá adiantando esta ou aquela fatura. Claro, que mediante a análise que eles fazem dos clientes, porque eles podem não me aceitar. Fazer a gestão de determinados clientes que já têm alguns problemas junto da banca, eles dizem, não, relativamente a estas faturas eu não vou aceitar. Mas relativamente àquelas que eles vão aceitar, eu é que faço a gestão. Ou seja, eu entrego-lhe aquilo, eles aceitam, e eu vou dizendo, no fundo, como uma conta calcionada. Pronto, eu vou utilizando. Permita-me, uma questão. Mas se num desses clientes, que a banca até diz, sim senhora, nós aceitamos antecipar o pagamento deste cliente, se depois a cobrança não for bem-sucedida, sobre quem cai a responsabilidade de fazer a cobrança? Sobre o banco. Passa a ser responsabilidade do banco. Passa a ser sobre a responsabilidade. Por isso é que eu pago uma comissão, pago uma comissão de factoring, e pago uma comissão depois sobre essa possível cobrança de dívida, e daí que o factoring não seja muito atrativo. Porque o factoring, para além de me levar a parte da própria comissão do factoring em si mesmo, associa essa comissão de cobrança e, portanto, eu vejo reduzida, ou seja, de uma fatura de 100% do valor, eu se calhar vou receber 70%. Certo. Pronto, o que acaba por não ser muito agradável do ponto... Se nós há bocado já estávamos a ver que um desconto financeiro de 2% já não era bem visto, aqui a margem que é retirada é muito superior. Muito significativa. O seguro de crédito é uma coisa diferente. No seguro de crédito, eu contrato, é um seguro, portanto, é uma apósito de seguro normal, eu fixo o risco, fixo as condições gerais e especiais, e é só para o caso de incumprimento. Ou seja, eu submeto aquelas faturas à seguradora, digo que o que eu quero cobrir é o risco de incumprimento daquelas faturas e só no caso delas não serem pagas é que eu ativo o seguro. Ou seja, eu não faço aquela gestão que fazia no factoring, em que vou, de certa forma, gerindo ali a minha liquidez e o meu endividamento conforme eu quero. Não, aqui não, aqui é só em caso de incumprimento, ou seja, o cliente incumpre ou o cliente vai à insolvência e então a seguradora vai-me pagar, aquilo que nós tivemos acordado que será a indemnização, pelo incumprimento. Portanto, não é uma gestão, aqui já não é uma gestão de crédito, é uma gestão do incumprimento. Por isso é que eles são duas situações distintas. Distintas. O seu crédito habitualmente mais utilizado em operações de comércio internacional? Comércio internacional e o factoring não. O factoring é utilizado mesmo em termos internos. Sim, sim, sim. Avançávamos agora para os casos mais difíceis. Portanto, até agora estivemos a falar de casos que a empresa vai conseguindo resolver internamente ou com recurso a parceiros, mas, infelizmente, vai acontecendo também alguns casos que, pela via amigável, não é possível. E, portanto, quando estamos já perante créditos de cobrança muito devidosa ou verdadeiramente difícil, que ferramentas, instrumentos judiciais é que as empresas podem dispor para poder tentar recuperar estes créditos? A nossa perspectiva, principalmente a perspectiva que nós adotamos na CCM Advogados, é de que o cliente é um ativo importante da empresa. E, portanto, entrar logo, passa a expressão a matar, não é o nosso apanágio, porque o cliente pode estar a passar uma situação difícil e, portanto, não queremos cortar aquela relação logo à início, não é? Porque pode daí continuar em as relações comerciais, às vezes é só uma fase. E, portanto, aquilo que nós, a partir do momento em que a cobrança passa para nós, não é? Passa para o contencioso, digamos, aquilo que nós fazemos primeiro é enviar uma carta. Nós enviamos uma carta em nosso nome, na mesma, no sentido de, ainda numa perspectiva, pronto, amigável, mas já com o nome do advogado, tentarmos cobrar o crédito, sem entrar logo, imediatamente, na via judicial. Se for bem conseguida, e há situações em que é bem conseguida, as pessoas entram em contato connosco, fazemos planos de pagamento, tudo bem, porque isto é fundamental, porque, assim, as relações comerciais mantêm-se no tempo e, portanto, matá-las logo à partida e matar clientes não é a nossa política. Mas é uma diligência, mas é uma diligência relativamente simples, mas que tem bastante eficácia. Exatamente, é isso. Pronto, normalmente as pessoas, costuma-se dizer que a opinião que, quando vem de fora, às vezes, tem mais importância que a da casa, pronto, e quando eles mandam cartas, entre eles, tem uma importância. Quando vem a marca de um advogado, pronto, já por via, porque a coisa pode depois correr para o outro, não é, eles dão mais importância e, então, temos alguma taxa de sucesso nessa primeira abordagem e em que se resolve perfeitamente, pacificamente, como se fosse a empresa a resolver, fazemos um acordo, resolvemos e esperemos que a relação se mantenha, porque isso é que é o importante. Muitas vezes isso não é possível, pronto. E, não sendo possível, depende daquilo que nós temos para cobrar. O meio que nós vamos escolher judicialmente depende muito do que nós temos para cobrar. Ora, se nós só temos faturas, a lei exige que nós primeiro tenhamos que fazer o reconhecimento daquele crédito, ou seja, eu só tenho faturas, o crédito existe, mas não está reconhecido judicialmente. Então, eu tenho que lançar a mão do procedimento de injunção, que é um procedimento muito célere, em que rapidamente o processo corre, portanto, há só 20 dias para contestar e pronto, se ou se contesta ou não se contesta. Na maior parte das vezes, quando as coisas correm mal, já não se contesta e nós temos logo um título executivo e podemos logo partir para a execução e para a penhora de bens. Pronto. Noutras situações, já há clientes que se vão porcavendo um bocadinho desta situação de termos que ultrapassar esta primeira fase de declaração da dívida e que já têm cheques, que já têm letras, que já têm documentos em que o devedor reconhece que efetivamente é para aquelas quantias. Nessas situações, nós podemos logo lançar mão da execução. Ao lançarmos mão da execução, poupamos tempo nesta primeira fase que não temos que reconhecer a dívida e ao mesmo tempo passamos logo para a penhora de bens. Pronto. Porque é uma forma de acelerar bastante a cobrança. Claro que nem sempre temos êxito e quando não temos êxito não há muito a fazer porque se a empresa não tem bens, está fechada, não há nada a fazer. Por isso é que nós também internamente fazemos uma análise antes de partirmos para a cobrança e quando vemos que a empresa já não tem sinais no mercado, que a atividade já está parada, muitas vezes é mais, para o cliente é muito melhor entrar logo com a ação de insolvência. Porque muitas vezes aquilo que vai, a única coisa que vai conseguir recuperar é o IVA. E portanto, e para recuperar o IVA é muito mais rápido se entrar com a ação de insolvência, a insolvência vai ser reconhecida e no seio do processo, o crédito não sendo pago, temos a certidão para recuperarmos o IVA, que muitas vezes é a única hipótese e a última. É o mal menor. É o mal menor, exatamente. Muito bem, eu julgo que chegamos ao fim. Passamos um bocadinho aqui por todas, praticamente todas as dimensões que são relevantes neste processo. Fica bem claro da vantagem de ter um serviço de aconselhamento jurídico de qualidade, experiente e próximo, porque de facto muitas empresas deixam estas situações extremar-se de tal forma que depois dificultam a gestão das empresas, das suas próprias empresas, quando com uma gestão mais prudente, mais atempada e com este aconselhamento jurídico, poderiam e deveriam ter esta situação muito mais bem cuidada e acompanhada. Portanto, fica também esta disponibilidade, quer dos serviços jurídicos da Associação Empresarial de Braga, quer do nosso parceiro, a CCM, advogados de apoiar as empresas associadas que tenham alguma necessidade de apoio nesta dimensão. E fica a promessa de regressarmos no próximo mês. No próximo mês vamos falar de teletrabalho. Até lá, acompanhem-nos através das redes sociais, quer da Associação Empresarial de Braga, quer da CCM, advogados. Muito obrigado e boa semana. Diálogos de Direito. Este podcast conta com o apoio Caetano Modo. E aí